Bora de evento galera Eventinho aqui na live aqui do Charada Charada mesmo Deixa eu ver Como é o evento Já foi É evento com a live A live que falou Mano eu entrei nesse aplicativo Brasil PlayShot Para testar ele O que é isso? O que é isso? Vamos lá Mostrar a live Não está O que way Não é? Vou para pê-me Não é? é isso não tem uma boa está estando um pouquinho Troca ideia, Youtube e Google Tá na live Mãe, tô no Youtube É, mas tá cheio, viu Tá louco, né Tô só no chat, tá com o chat, é rápido, mano É, mas tá cheio, né Esse é bom que eu posso dizer, né Esse jogo assim, tá voando Juntou aqui o povo Tudo aqui, ó Vai dar alguma coisa pra nós Certeza Eita, porra E agora, só bom E agora, só bom E aí E aí E aí Entendendo se não Vai vizinho a hora Pra nós fazer um eventinho e trocar uma ideia No Youtube Não é Eu também quero voar E é isso aí galera Uma livezinha aqui do Charada Do Brasil Play Short aqui Um evento Aqui ó Tá todo mundo servidor aqui Gostaria desse skin aqui Mas eu não vou comprar uma Tchau 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 Não vai matar nós em não. Não pode aglomerar no meu e-mail, só correr, ai 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 Vamos meter porrada então. Deu bem a ver ai gente. Vai começar mano, não sei o que que é. Olha lá mano. O cara tem poder, viado. Eu não gosto de agarrar no precatinho do santo mano. É. Vamos rir. Eu já fiz essa especificada. Ah não caixa não. É isso galera, esse foi o ambiente do shot né. Olha lá bem no finalzinho do burro mano. Ah não. Brincadeira. Tchau. Tchau.